Fala galera do canal Live da Roça, bom dia! Bom, estamos aqui hoje no sítio Recanto do Sossego e vamos efetuar o procedimento de reconstrução de um canteiro então aqui olha, aqui a gente tem um canteiro onde tivemos espinafre produzimos espinafre aqui nesse canteiro e já está na hora de trocar a cultura dele e reutilizar o canteiro o espinafre está aqui há muito tempo, já está um espinafre velho, já penduou então a gente vai fazer algumas etapas vamos fazer a limpeza do canteiro vamos fazer o afofamento do canteiro vamos revolver essa terra com o motocultivador vamos fazer a correção do solo juntamente com a adubação e depois vamos fazer o levantamento do canteiro e deixar direitinho a superfície dele, preparada e a última etapa vai ser a cobertura morta do canteiro beleza? beleza, então vou dar início aqui à primeira etapa eu e minha amiga dona inchada nós dois vamos efetuar a limpeza desse canteiro aqui é um canteiro que foi de espinafre o canteiro está aí, já está limpo tirei com a mão mesmo abasteci no carrinho de mão para levar para as galinhas agora o próximo procedimento é revolver as terras um pouco de espinafre para as tartarugas e um pouco de espinafre para as galinhas também beleza, agora nessa etapa revolvi a terra dei apenas uma passada com o motocultivador que está lá atrás como que fica a terra beleza, agora é fazer a correção do solo eu vou usar calcário e esterco compostado animal beleza agora eu fiz o tratamento da terra coloquei calcário para diminuir a acidez e coloquei esterco animal de frango compostado coloquei esterco por baixo peguei o calcário por cima esterco compostado agora eu vou novamente revolver mais uma vez a terra misturando isso tudo beleza beleza revolvemos novamente a terra do canteiro com o tratorito agora eu vou colocar uma linha onde vai ser um lado do canteiro uma linha reta e do lado de fora dessa linha eu vou vir agora com a pá jogando a terra com a pá da rua aqui de fora para dentro da linha ok beleza já efetuei ali a recolocação da terra da rua para cima do canteiro utilizei a enxada para dar um acabamento aqui na linha agora a gente vai como eu tenho uma linha só vou pegar essa linha e passar para o outro lado para isso eu vou usar aqui alguma coisa como régua então eu peguei aqui o cabo da enxada vou marcar ele aqui para onde que eu quero eu vou colocar a linha isso é aqui mais ou menos aqui ó marquei ali tirar a linha do ali põe na reta que eu quero agora eu vou lá do outro lado fazer a mesma coisa pegar a pá tirar a terra daqui jogar para cá e passar a enxada e aí e aí e aí Vamos lá. Já passei a enxada e a pá nas duas beiradas do canteiro, ele está formado, nivelei com a enxada mesmo, nivelei a superfície dele para ficar o mais plana possível, se tiver alguma parte mais baixa tem que ser o centro do canteiro. Agora eu vou passar um pouco de calcário por cima e um pouco de esterco animal compostado, no caso agora o de boi, passar por cima fazendo um tapete bem fino por cima desse canteiro. E depois vou cobrir com a palha seca, que é a grama roçada aqui do sítio e a gente usa para isso. Está aí galera, então está aqui. Passei o esterco com o tapete e o restinho do calcário por cima. Agora eu vou cobrir com palha. Então está aí galera, o canteiro está finalizado, pronto para ser plantado agora. Depois da correção do solo, da adubação, veio aqui a cobertura morta. Isso aqui é a roçada do próprio sítio. E agora está cobrindo o canteiro, protegendo a terra do sol e deixando ela fresquinha. Beleza galera, então esse foi mais um vídeo aí para o nosso canal Live da Roça. Espero que tenha ajudado esse vídeo. O intuito dele é dar um norte para quem quer construir um canteiro, quer construir uma horta e não sabe por onde começar. Então fizemos esse vídeo aí desde o início da construção do nosso canteiro. É lógico que aqui já era um canteiro, mas se não for um canteiro, os procedimentos serão os mesmos. Basta capinar e depois afofar a terra e depois com a pá e com a enxada levantar o canteiro daquele mesmo jeito. Lembrando que se você não tem um motocultivador aí, pode usar a enxada. A enxada é uma excelente ferramenta e você também consegue construir um canteiro assim como o motocultivador. Ele apenas acelera o nosso trabalho, ok? O calcário é para reduzir a acidez da terra e o esterco utilizado, o esterco compostado, é para reforçar a parte nutricional daquele canteiro. Porque agora nós vamos plantar novas plantinhas que estão pequenas e elas vão precisar de alimento. Olha uma mutuca aqui, olha uma mutuca. Para se desenvolverem saudáveis, bonitas e para no futuro gerar um alimento de qualidade para a gente, para a nossa família e para a população. Se você gostou desse vídeo, dá uma força para o nosso canal, clica no joinha e no inscrever-se. Vem fazer parte aí da nossa família. Olha uma mutuca aqui, olha uma mutuca. Vem fazer parte aí. 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 Obrigado.